A Viamar vende muito porque é barato, é barato porque vende muito. E porque tem carro pronta entrega, não tem que ficar esperando não. Tem qualidade pra você, você tá procurando Celta? Dá uma olhada, acredite se quiser, taxa de... 0,95 ao mês. 0,95, mas pros carros a pronta entrega. Pronta entrega, pode vir escolher, pôr os acessórios e levar o seu carro. Vai levar o seu Celta aqui na Viamar, tá? Você fica à vontade. Dá uma olhada no preço desse carro aqui. Ai, que loucura, meu Deus. A pronta entrega. A pronta entrega é mais barato que Celta. Quer taxa de 0,95? Então dê uma olhada, por favor, fique à vontade. Olha, Dudá, cedão, Indy, eu tenho azul, cinza, verde, preto, 0,95, equipa seu carro, põe seu seguro junto no financiamento, faz o despachante e leva seu carro a pronta entrega. Mas eu tenho um carro semelhante com parte de pagamento, né? Não tem problema, eu pego, pego também. Olha, carta de crédito qualquer uma, pode vir. Avaliação muito boa, vem pra cá. Zafira você tá querendo? Tracker você tá querendo? Fica à vontade, escolha. A gente enlouqueceu, enlouquecemos. A Via Mar enlouqueceu, Dudá. Olha isso aqui, a pronta entrega. Equipa, vermelho, verde, cinza, azul, prata, a cor que você quiser, aqui na Via Mar São Paulo e São Bernardo. É isso mesmo? Isso mesmo. Não é aquele preço ali mesmo? Não, esse final de semana pra enlouquecer, você vem aqui pra comprar o seu carro agora. Não perca tempo, os preços são incríveis. Exatamente. Vem correndo pra cá e aproveita, certo? E unidades exclusivas aqui na Via Mar também. Também, que você vai encontrar. Tá com preços também exclusivos. Exclusivos. Avenida Professor Luiz Inácio e Amelo. 4001, na Vila Prudente, 6100, 6100. Caminho do Mar. Na Avenida... Avenida Caminho do Mar. Ah é, 2227. Telefone. 43678100. Quer comprar bem, BBB, bom, bonito e barato? Corre pra cá nesse final de semana e me procura. Vem, vem, vem. Patrícia, vem cá. Correpinha do Mar. Carrepinha do Mar.